Eu vim convidar vocês para conferir cinco super-eventos sobre Tolkien que acontecerão do final de julho ao começo de agosto de 2018. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carreiro Carreiro Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de começarmos com as novidades, já peço que curte aqui o vídeo, senão você esquece daqui a pouquinho, então dá aquele like para a gente, se inscreve no canal e ativa do lado as notificações clicando no sininho. Gente, Tolkien está com tudo mesmo. No intervalo de 20 de julho a 11 de agosto nós teremos cinco eventos sobre Tolkien que o TT está envolvido, mas ainda tem um sexto perdido ali no meio da história. Olha só que demais! E, para quem fala que tudo é em São Paulo, teremos dessa vez um evento no Rio de Janeiro, na cidade de Paraty. Já que o intervalo de 20 dias vai ser muito corrido, vamos começar. A sequência de eventos começa daqui a uma semana. Você está assistindo esse TT no dia 13 do sete e nós temos o primeiro evento no dia 20 do sete. Pois é, porque dia 20 do sete é o Dia do Amigo. E, para comemorar o Dia do Amigo, a HarperCollins Brasil chamou dois amigos, eu e a Cristina Casagrande, para falarmos desse super livro aqui do Corin Duryeo, J. R. R. Tolkien e C. S. Lewis, O Dom da Amizade. Estaremos, então, em uma das unidades da Livraria Saraiva aqui de São Paulo, às 20h, ou seja, às 8h da noite, batendo um papo com quem estiver lá sobre esse livro e sobre o tema Amizade. Vai ser bem bacana. Ainda não está certo qual das unidades da Saraiva nós estaremos. Pode ser a do Center Norte, pertinho do metrô Tietê, ou a unidade da Paulista. Mas, como até a gravação desse vídeo a gente não tinha ratificado ainda com a unidade, nós vamos colocar depois ou na descrição desse TT ou no primeiro comentário aqui embaixo, que vai estar fixado no topo. Não estaremos somente eu e a Cris Casagrande nesse evento. Provavelmente o Samuel Cotto, gerente editorial da HarperCollins, e algumas outras pessoas estarão lá também para complementar o bate-papo. Os livros que estarão lá provavelmente estarão com preço promocional e também com algumas surpresas e facilidades para você adquirir. E o segundo evento será rapidinho. Menos de uma semana depois já estaremos, não dessa vez em São Paulo, mas agora no Rio de Janeiro, na cidade de Paraty. Então, no dia 26 do sete estaremos na FLIP, na Feira do Livro de Paraty. Dia 26 é uma quinta-feira e nós estaremos lá das dez ao meio-dia. Vai ser muito bacana porque vão estar Reinaldo José Lopes, tradutor de muitas obras do Tolkien aqui, com a nova questão da HarperCollins, o Samuel Cotto, gerente editorial da HarperCollins, que manja muito de Tolkien e de Lewis. E este que vos fala, sim, estarei aí nas terras cariocas. Teremos um painel na FLIP sobre a mitopeia, ou seja, a criação de mitos, e a importância literária de Tolkien e Lewis. Esse é o evento mais importante do meio editorial brasileiro, então quem for lá não vai se arrepender, porque tem uma baita estrutura e, além do nosso painel de Tolkien e Lewis, também vão ter outras atividades muito bacanas. Espero encontrar vocês cariocas por lá. Depois dessa super dobradinha de julho, já pulamos para o mês de agosto. E no dia 9 de agosto, às 8 da noite, estaremos na 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Lá haverá um encontro de leitores e entusiastas de Tolkien. Então, na Bienal Internacional, teremos na quinta-feira, dia 9 de agosto, às 20h, um grande encontro. Vai ser um bate-papo e nós estaremos também com uma pauta. O TT vai levar uma pauta bem bacana. E representando o TT estaremos eu, a Lady Big House, a Cris Casagrande, e o Alias Evedo, nosso diretor de arte, que faz toda a nossa parte gráfica e também presta serviços para a HarperCollins Brasil. Na nossa pauta falaremos de dois assuntos. Os valores dentro da obra de Tolkien, que são muitas coisas inspiradoras, e também da biografia aqui. Do lançamento da aguardada biografia que vai fazer a dupla dobradinha com livros de capa de tecido aqui, com o dom da amizade. Vai ser sensacional. Se você não tem ainda um dia certinho para ir na Bienal, já deixa a quinta-feira liberada. Continuando a sequência, dois dias depois da Bienal, já estaremos aqui no dia 11 do 8, um sabadão, na USP, na Universidade de São Paulo, das 10 às 13, ministrando uma das aulas do curso sobre Tolkien e a Subcriação de Mundos. O curso são cinco aulas, como você pode conferir no vídeo que a Cris Casagrande explica tudo direitinho, está aqui na descrição, ela explica tudo direitinho sobre o curso da Subcriação de Mundos. Então são cinco aulas. A primeira aula é do professor-doutor Diego Clautau e a segunda é minha e do Sérgio Ramos. E nós vamos falar de um tópico muito legal, que é Tolkien hoje. Como ele é visto, estudado e adaptado hoje. Qual é o perfil dos leitores, ou seja, como que é o Tolkien hoje mesmo, em todos os aspectos. Uma coisa super legal é que é a primeira vez que o Sérgio vem para São Paulo, então eu vou conhecer o Sérgio pessoalmente depois de muitos anos conversando pela internet, por telefone. Vai ser uma ótima oportunidade para vocês verem o Dunadan e o Hobbit juntos. Claro que eu também reforço que uma semana antes, no dia 4, vocês têm que ir lá conferir a aula do professor Diego Clautau, que, aliás, tem um TT lindo. Está aqui na descrição do vídeo também. E esse TT, assim, não é nem uma vírgula do que tem na cabeça do professor Diego. Pode ter certeza que vocês vão gostar. Além do TT dele, também tem um curso dele num outro canal chamado A Outra Via. O link aqui está aqui embaixo também. O curso não é caro e vocês vão conhecer a fundo as origens e todas as influências que incidem na obra do professor Tolkien. Então, recapitulando, se você quiser conhecer o Dr. Diego Clautau, tem aqui dois links para ele, para o TT e para o curso dele. Também tem aqui um link que a Cris Casagrande fez explicando tudo sobre o evento. Então você vai saber como que é, como que faz a inscrição. Não percam o pessoal e vão, porque é importante não ir só em uma aula. Então, às vezes, o pessoal fala assim, ah, eu só quero ir na aula da Cris. Mas, poxa, vai nas outras aulas que vocês vão se surpreender. Estefano, Cido, Reinaldo José Lopes, Ronald Quirmes, Diego. Olha, só filé, só a nata. Aqui eu dei um close nos dois pôsteres. O pôster do curso em si, que explica tudo direitinho, inscrição gratuita, as datas e tudo mais. E aqui é o pôster da nossa aula. Então, cada aula tem um pôster muito bonitinho. Você pode conferir na fanpage, na page do evento, que também está na descrição aqui embaixo, tá bom? Fechando com chave de ouro, o quinto evento dessa super sequência, nós teremos o segundo encontro do Tolkien Talk, no mesmo dia da USP. A USP, que é dia 11 de agosto, num sabadão, vai ser das 10 às 13. E aí, das 18 à meia-noite, já tem o encontro do TT. Olha que demais! Se você não sabe os detalhes e tudo mais, tem aqui embaixo, na descrição do vídeo, um vídeo que a gente explica tudo direitinho. Até alguns dos prêmios que vão ter lá, vai ter muito mais prêmio do que está no vídeo, pessoal, porque a gente recebeu muito mais prêmios para sortear. Vai ser sensacional! Se você quer saber mais, clica aqui, você vai ver direitinho no vídeo. E também embaixo, aqui do lado desse vídeo, vai estar a descrição e o link para você ir lá no Facebook confirmar a sua presença. E eu vou falar, pessoal. Vai ter boa música. Quem gosta de Senhor dos Anéis vai se surpreender com a sequência de músicas. Vai ser uma playlist gigantesca, feita pelo nosso querido Lucas. O Lucas aqui do TT, que faz as trilhas sonoras, está fazendo uma playlist monstruosa de 6 horas ininterrupta, só ligada ao Senhor dos Anéis e ao Legendário. Teremos gente bacana, que nunca se viu, só se fala pela internet, vão estar lá. Muitos prêmios. Vai ter mesa redonda, livro, painel para você tirar foto, marcar hashtag, uma decoração. O lugar é um castelinho com armadura, armas na parede, paredes de pedra. Gente, é tão bom quanto o segundo café da manhã. Pessoal, vamos recapitular. Serão 20 dias de correria. Então nós teremos aqui, na Saraiva, dia 20 de julho agora, um bate-papo comigo e com a Cris em alguma das livrarias que a gente vai avisar. A Flip é lá em Paraty. Então, cariocas, estaremos eu, Samuel Cotto, da HarperCollins e Reinaldo José Lopes, falando de Lewis, Tolkien e a Mitopeia, a criação de mitos. Depois nós teremos, já em agosto, no dia 9, numa quinta-feira, um bate-papo. Eu, a Cristina Casagrande e o Alexandre Azevedo, às 20h, na Bienal. Então, se você não sabe qual dia você vai para a Bienal do Livro de São Paulo, já compra para quinta-feira, beleza? É um evento promovido pela HarperCollins de entrada gratuita dentro da Bienal. Mas aí você tem que pagar a entrada da Bienal, tá? Nós teremos, então, no dia 11 de agosto, um sabadão, o nosso curso na USP, na qual o Serjão vai estar aqui. Então, o Sérgio Ramos vai vir para São Paulo. E no mesmo dia da USP, só que das 18h à meia-noite, nós teremos o segundo encontro do TT. Vai bombar, gente. Serão 20 dias fenomenais. Lembrando que entre a USP e a Bienal aqui, na verdade, um pouquinho antes dos dois aqui, nós temos a primeira aula do curso da USP, que é o dia 4. Então, vão lá prestigiar o trabalho do Diego, do professor doutor Diego Clautal. Muita gente tem pedido, gente, grava esses eventos, coloca aqui no canal. Pessoal, a gente quer muito gravar. Mas as pessoas não entendem que o TT é um canal amador. Nós não temos a mínima estrutura para fazer captações externas. Tudo que a gente traz aqui para o canal é muito na base do suor. É pegando a câmera de alguém, com o tripé de outra pessoa, com o microfone que alguém cedeu, ou a estrutura que o lugar tem. Então, nós realmente estamos agora começando a implementar melhorias. Por quê? Conforme está entrando dinheiro do Padrim e dos livros que o pessoal compra pela Amazon, a gente está conseguindo trocar a webcam, aí trocou a iluminação, colocamos alguma coisa diferente no cenário, por exemplo, esse meu painel aqui. Mas a gente ainda, vou falar a verdade, falta muito para a gente ter um mínimo para fazer uma captação externa. Por isso que eu falo, é muito importante. Se você não pode ajudar com dinheiro ou com compras, curte. Se você curtir, comentar, a gente ganha relevância e vai ficando maior. Conforme a gente fica maior, pode ser que algumas empresas ajudem, queiram ajudar. Vamos supor que alguém quer doar um tripé, quer fazer alguma coisa, a gente começa a conseguir trazer mais esses conteúdos de eventos para vocês. Se você quer um livro, poxa, compra aqui pelos links do TT. Aqui embaixo tem um link para o nosso blog e lá tem um monte de links legais. Então assim, livros do C.S. Lewis, da J.K. Rowling, do Martin, do Tolkien, tudo. Mas se mesmo assim o livro que você quer não está nessa página de links, é só você pedir para a gente lá na fanpage do TT. A gente faz o link para você. Você não vai pagar nadinha além do preço do livro, tá bom? E a terceira opção é a opção que ajuda mais diretamente o canal, que é sendo um padrinho ou uma madrinha. Aqui embaixo tem o link do padrinho. Você vai lá e doa quanto você quiser, da forma que você quiser. Pode ser mensal, pode ser avulso, pode ser dois reais, pode ser duzentos. Fica a critério de vocês. Qualquer valor ajuda. Não tem um mínimo, tá bom, pessoal? Conforme a gente for conseguindo melhorar e comprar uma câmera semi para ir para fora, um tripé, pode ter certeza, tá? Traremos 100% dos eventos para vocês, tá? Por enquanto, vamos aí na base do suor e do sangue. É muito mais falta de dinheiro do que falta de esforço, tá bom? A gente vai tentar. Se você é de São Paulo, aproveite, programe-se e vá nos eventos. Agora vou deixar um recadinho super legal. Muita gente gostou muito dos chaveirinhos que eu deixei aqui da toca da artesã que eu mostrei da capa dos livros. E dessa vez eu estou para falar de outro pessoal que também faz tudo na base do handmade ali, artesanal mesmo, que é o pessoal da Secret Store. A Secret Store deu para a gente dois chaveirinhos para serem sorteados no encontro do TT e mandou um chaveirinho para mim e um para o Sérgio. O mais legal é que o Thiago Routin e a Bianca Schneider, que são os donos da Secret Store, fizeram um chaveirinho que tem um plus. Olha só que demais. Eles mandaram para mim a porta de bolsão. Olha que graça. É muito caprichado. E todas essas ranhuras na madeira aqui, elas são uma a uma feitas. Então você nunca vai ter um chaveirinho igual ao outro. Até as diferenças das pedras aqui também não tem como você replicar. E aqui tem a runa do Gandalf e essa runa brilha no escuro. É uma graça, não é não? Eu vou mostrar aqui. Eu vou deixar na luz. Se você deixar na luz solar fica mais evidente ainda. Mas na luz artificial também dá certo. Eu vou deixar na luz e vou tentar mostrar para vocês aqui numa conchinha com a minha mão para ver se ela consegue brilhar. Olha que legal. Está vendo? Ela está brilhando aqui na conchinha da mão. Quanto mais luz e mais escuro, mais brilhante fica. Então fica igualzinho ao filme do Hobbit. Não é uma graça? O chaveirinho é lindo. Todo detalhado, brilha no escuro e é um trabalho artesanal. Então, pessoal, a gente tem que prestigiar todo mundo que rala para fazer essas coisas aqui, porque ele vem com energia, ele vem com carinho. Por falar do carinho, o chaveirinho é feito em biscuit, porcelana fria, um a um. As tintas que eles usam não são tóxicas e ainda roda um verniz depois para proteger ele e ter esse verniz à prova d'água. Claro que você não vai ficar dando mergulho com o chaveirinho, mas ele aguenta uma chuva aí tranquilamente e é uma graça. Eu indico muito. O Thiago e a Bianca fazem com tanto carinho que eles embalam um a um numa caixinha assim. Olha que legal. É uma caixinha com selo deles, imitando um selo de cera. Depois vem aqui um outro selo prendendo a caixinha. É uma graça, como se fosse um grande envelope. E no caso do TT, aqui, para o sorteiro fizeram uma caixinha especial, com duas unidades, vários selinhos aqui de corujas, deles aqui. Olha que legal. Fica uma graça. E ainda prendem com essa cordinha. Então quem for lá no evento do TT vai ter esses dois aqui para serem sorteados. Muito caprichoso. Obrigado, Thiago. Obrigado, Bianca. Espero que a galera do TT aqui vá em peso aí na lojinha de vocês. O link da lojinha dele está aqui. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Muito obrigado pelo carinho. . Viram que bonitinhas as fotos? Eu achei legal dar uns closes, porque às vezes no vídeo não dá para ver direito. Mas é uma graça. Então é isso, pessoal. Quem puder, vá ao evento. Quem não puder, vamos tentar cobrir da melhor forma possível. Sabem das dificuldades, mas faremos o possível para trazer para vocês algum tipo desse conteúdo. Espero que vocês já estejam aqui curtindo, seguindo o canal, inscritos, com a notificação ativada. Falem para os amigos, sigam a gente nas nossas mídias sociais, Instagram, Twitter, fanpage, nosso blog que está cheio de coisa legal. Enfim, pessoal, estejam com a gente. Curtam tudo o que for do TT para que a gente comece a subir em relevância. Você pode ajudar sendo padrinho, madrinha e comprando os livros pela Amazon.com.br. Muito obrigado pelo carinho de todos. Deixo aqui um grande abraço. Namárië. Não deixe de seguir também as fanpages parceiras do TT. O Gandalf, o terror das novinha. Nerd Geek Feelings. Nerdonautas. O Hobbit e o Senhor dos Anéis. E o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo. A TAT perspective. Toda tarde. Todos os meus animais são 듣idos.